No dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência. Mesmo que a data traga luz para essas questões, os cidadãos que possuem algum tipo de deficiência denunciam que os seus direitos são constantemente desrespeitados. Nessas situações, a justiça passa a ser uma aliada na busca por uma sociedade mais inclusiva e plural. Confira. Glicélio viveu um tempo em que cegos escreviam com ferramentas bem específicas. Isso aqui chama punção e esse chama reglete. Então, aqui na reglete tem vários conjuntos de seis furinhos cada um, que são equivalentes aos seis pontos do sistema bralho. O sistema braile é composto de seis pontos na vertical, três de um lado e três do outro. E aí, a combinação desses seis pontos, a gente faz todas as letras do alfabeto. Antes da era dos computadores e da impressão em braile, até na lei, o tratamento às pessoas com deficiência era bastante diferente. Em Constituições passadas, nós já existimos, na figura do inválido, do excepcional, o texto da Constituição, as Constituições que tivemos no passado, elas tratavam a pessoa com deficiência com outras terminologias, mas já existia. Mas o reconhecimento enquanto cidadão de dignidade, com igualdade de oportunidades, como qualquer outro, isso veio formalmente falando com esse marco, que é a Convenção da ONU, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2009. O termo deficiente já estava lá, descrito na Constituição Federal de 1988, mas os anos seguintes só mostraram que esses direitos seriam concretizados a passos lentos. Era preciso algo mais para garantir o acesso de quem não conseguia competir de igual para igual em oportunidades. Desde o mês de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vem garantindo e promovendo os direitos dos brasileiros com necessidades especiais. O texto busca assegurar oportunidades e combater qualquer tipo de restrição ou discriminação cometidos contra essa parcela da sociedade. Atos que ainda acontecem nos dias de hoje, mas podem vir parar aqui, na Justiça. Foi o que Glicélio precisou fazer quando um edital de concurso público exigiu de candidatos com deficiência uma comprovação que se mostrava abusiva. A UFMG lançou um edital de concurso público e nesse edital ela exigia que a pessoa com deficiência tinha que pegar um formulário desse edital e levar para o médico preencher. E isso não é justo porque eu preciso comprovar que eu sou pessoa com deficiência, mas um laudo médico já pré-existente com validade de 12 meses mais ou menos já basta, de acordo com a lei. A gente fez uma solicitação e nós levamos ao Ministério Público Federal para que ele interviesse e tentasse fazer com que a UFMG voltasse atrás. E aí acabou que a gente conseguiu o deferimento disso e o Ministério Público recomendou que a UFMG reformulasse o edital e retirasse essa solicitação. A Mariana é publicitária e mora em Brasília. Mesmo sendo cadeirante em uma cidade conhecida por ser plana, também se viu forçada a recorrer à Justiça. Eu estudava em uma faculdade particular em que o acesso para o segundo andar ou era de elevador ou era de escada. E eu passei dois anos. Muitas vezes eu chegava na faculdade e eu não podia ter aula porque o elevador não estava funcionando. E a faculdade não se preparou para me avisar ou para descer a aula para a sala de aula embaixo. Então teve um dia que eu perdi uma prova e acabei recorrendo a um advogado. E processei a faculdade, no caso, por causa disso. Mariana acredita que a luta por acessibilidade depende de informação e solidariedade. Porque a questão principal, ao meu ver, de superar o obstáculo é você entender a acessibilidade de uma forma geral. Que, por exemplo, não adianta para mim ir a um restaurante e ter um banheiro acessível para a cadeira de rodas. Eles vão atender pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, sabe? São todas essas pessoas entenderem também que elas precisam ser recebidas da melhor maneira possível como todos os outros são. A luta é coletiva porque as conquistas também são de todo mundo. Glicélio faz parte do movimento Unificado de Deficientes Visuais. O grupo discute e propõe políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Então, através desse movimento, a gente já conseguiu a instalação de alguns sinais sonoros em Belo Horizonte. A gente já conseguiu um aplicativo que auxilia a gente a parar ônibus. A gente conseguiu discutir alguma coisa com a prefeitura sobre a instalação dos pisos táteis nos passeios. Apesar dessas conquistas, o cotidiano só faz mostrar a Glicélio e Mariana que o caminho para tornar a acessibilidade universal ainda tem obstáculos. Mas o que falta é você, são as pessoas cumprirem o que essas leis determinam, entendeu? Eu acho que isso é que a gente tá precisando agora, através de fiscalizações, fazer com que as pessoas possam cumprir o que a legislação determina. Eu acho que a mentalidade do brasileiro hoje em dia tá mudando, mas ainda precisa mudar mais, tanto de empatia, quanto de entender que todos os lugares precisam ser acessíveis a todo mundo. E o todo mundo engloba também pessoas com deficiência. Os casos de descumprimento podem ser registrados em boletim de ocorrência. É importante ela registrar, documentar o fato, fazer um boletim de ocorrência junto à autoridade policial, documentar o fato, pegar testemunhas no local. Eu brinco que a pessoa com deficiência, enquanto a gente tá nesse momento de transição, pra se efetivar direitos, tem que ter um dossiê, tem que dar com uma pastinha na mão. Tem que produzir provas a todo tempo. Porque se não se resolver na via administrativa, que é onde a gente sempre tenta a primeira solução, o poder judiciário vai ter que dar esse amparo. Porque não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar às situações. A deficiência não tá na pessoa. Isso mudou. A deficiência acontece no Estado, no ambiente. Na forma com que as coisas, com que os serviços, com que os bens, eles se apresentam pra gente. Se eu não consigo, eu, Thiago, na condição de pessoa com deficiência, se eu não consigo acessar determinado lugar, determinado serviço, a deficiência não tá em mim. A deficiência tá nesse serviço, tá nesse lugar, tá naquela situação que não contempla a todos de forma igual. Legenda Adriana Zanotto